Sorrisão no rosto e medalha no peito. Esta é Keila Barros, a piauiense de água branca, medalhista de prata, nos 1500 metros categoria T20, no Mundial de Paratletismo em Kobe, no Japão. A conquista foi no mês passado, mas o bom resultado nas pistas não sai da cabeça da velocista. Foi importante eu ter ido para o Mundial, para me dar mais uma confiança para chegar bem nos Jogos de Paris. E a importância da medalha, mais uma vez, fazer parte da história do Brasil Paralímpico, que foi a melhor campanha da história. Saber que eu estava ali fazendo parte também disso é importante, que quando eu estou nessas competições, não estou representando Keila Barros, estou representando o Brasil e é isso, chegar lá e sempre dar o meu melhor e contribuir com o resultado mesmo para o grupo inteiro. Mesmo com a prata conquistada, a paratleta, que possui deficiência intelectual, quer melhorar ainda mais o desempenho antes das Olimpíadas e planeja disputar mais duas competições neste primeiro semestre. Vou usar como preparação mesmo para os Jogos, porque é a prova mais forte que tem no Brasil, é o Troféu Brasil, que eu já tive a oportunidade de medalhar duas vezes. E eu vou lá sem muita pressão, é uma coisa que eu não tenho muita pressão, então lá eu quero fazer uma corrida estratégica para tentar chegar com a mesma corrida em Paris. Um treino de luxo. Isso, exatamente, um treino de luxo. Entre um treino e outro, Keila agora vive a expectativa da maior e mais importante convocação de todas na carreira dela, que é a de fazer parte da equipe que vai representar o para-atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. A velocista vai percebendo aos poucos a importância do próprio feito, e estar nos Jogos Paralímpicos pode representar um novo tempo para o para-atletismo no Piauí e no Brasil. Eu estou indo pelo ranking, eu estou muito feliz, não caí a ficha, ainda não tenho aquela, sabe, eu ainda estou tentando entender tudo o que está acontecendo, né, mas desde já eu só tenho a agradecer a Deus e todas as pessoas que ao longo do caminho me apoiaram para me concretizar esse grande sonho, né, eu sei que vai abrir muitas portas aí e vai ser muito bom para o Piauí, para o Brasil, e trazer a medalha dos Jogos vai mudar muita coisa, não só na minha vida, né, mas os que estão ao redor também acredito que vai mudar muito, e é o começo de uma nova história. Música 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 Música